Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, primeiro queria parabenizar todas as mulheres que seguem aqui a TV Alviverde, seguem o Avante Palestra, me seguem no Insta, seguem o Insta da TV Alviverde, representatividade feminina cada vez crescendo mais dentro do futebol, dentro dos canais também, parabéns a todas vocês, o futebol sem dúvida nenhuma é melhor com a presença aí das mulheres, beleza? E eu queria aproveitar também pra parabenizar a Leila Pereira, que é a primeira mulher presidente da história do Palmeiras, isso é um marco, isso é um fato, isso é algo sensacional aí, histórico, então vai estar pra sempre na história, a Leila Pereira, primeira mulher presidente da história do Palmeiras, então parabéns Leila Pereira. Mas eu queria rebater aqui um argumento que ela usou no Estadão, saiu uma entrevista com ela, e um abre aspas aí, as mulheres me parabenizam, os homens só querem saber de reforços. Leila, eu tô aqui parabenizando você, né? Eu sei que existe uma luta feminina diária e constante dentro do futebol, eu sei que existe muito desrespeito, muito preconceito contra as mulheres, e a partir do momento que eu falo o seguinte, pô, a Leila é incompetente, também foram colocar essa mulher no comando, isso é preconceito, isso aí é uma opinião ridícula, eu sei que tem isso, eu sei que já vi muita gente comentar, inclusive nos vídeos aqui da TV ao Viver, quando a gente criticava uma situação, tinha comentário assim, de cara que falava, também mulher no futebol não dá certo, mulher não sei o que, isso é ridículo, isso é parte do problema da nossa sociedade como um todo, uma doença social, isso infelizmente acontece. Agora, quando a gente cobra reforços, eu acho que isso não entra no, da forma como ela usou essa frase, as mulheres me parabenizam e os homens só querem reforços, eu acho que isso na verdade é uma distorção dos fatos, como eu falei, o preconceito existe, mas dentro dessa ótica de busca por reforços, eu conheço uma série de mulheres que pedem reforços, mulheres que tem canal aqui no YouTube, mulheres que comentam nas redes sociais, mulheres que me seguem e comentam no meu Instagram, e elas pedem por reforços também, como se pedir reforço fosse algo que só a ala masculina faz, então, enquanto as mulheres parabenizam a Leila por se identificarem e por verem, de repente, uma figura de representatividade, os homens, por outro lado, só querem saber de reforços e reforços e reforços, enquanto na verdade não é assim, as críticas à gestão da Leila não acontecem, pelo menos aqui do canal da TV Alviverde, do Avante Palestra, não acontecem de forma nenhuma pelo fato dela ser mulher, isso não tem nada a ver, isso nunca foi colocado em pauta, inclusive, a gente tenta tratar sempre com muito respeito quando a gente vai falar das situações da Leila, eu faço os vídeos de humor no Instagram, imitando, fazendo a tia Neiva, mas o humor está dentro das situações que acontecem diariamente com o Palmeiras, são esquetes de memes que a torcida acaba adotando, mas nunca desrespeitando a figura da Leila, colocando ela como incompetente ou como qualquer outra coisa do tipo, porque ela é uma mulher, então nenhuma das nossas críticas parte do ponto dela ser uma mulher, inclusive, eu tenho visto as críticas sendo muito pontuais em relação, não em relação ao planejamento do Palmeiras como um todo, eu acho que a torcida entende que muita coisa funciona ali dentro, em relação à busca por reforços, por reposições e tudo mais, são críticas pontuais dentro desse espectro, não pelo fato da Leila ser mulher ou qualquer outra coisa do tipo, então isso eu acho que não tem nada a ver, é uma distorção de valores para dizer que quem pede reforços não está do lado dela, não está apoiando a gestão dela e tudo mais, inclusive a torcida pegava muito, mas muito mais pesado com o Gagliotti, por exemplo, era bananão, banana de pijama, galinhote dali para baixo, e descia o nível e sentava a puia, tocava o pau no Gagliotti, era uma falta de respeito muito maior, pelo menos do que eu via, perto do que acontece com a Leila, então, cara, a parada é assim, a gente não pode fechar os olhos para o que acontece no meio do futebol, que é um meio masculino, restritivo, é algo que realmente precisa abrir um pouco mais a cabeça e mudar, a gente precisa mudar enquanto sociedade, em relação à participação das mulheres em várias esferas, agora, esse argumento que a Leila usou, na minha opinião, está muito errado, porque aí ela está misturando as coisas, invertendo os valores e se defendendo atrás de uma cortina de que quem pede reforços são os homens, os homens não me respeitam porque eu sou mulher, então, dentro desse comentário dela, existe esse fundo, mas, enfim, essa é só a minha opinião, eu não sei o que você pensa a respeito disso, sei que é um assunto polêmico, delicado, mas eu acho que a gente tem que tratar, eu quero que você deixe o seu comentário aqui, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu e fui!